Eu sinto paixão Tá gravando, hein? Passou muito? Pai, eu botei cem reais Pera aí Sabe como é que começa no chão, né? Joelhado Quem pede é dar balão O balão é perigoso machucar pra caralho Tá gravando, pode ir Estamos aqui na luta de branco E Fernando vai dar lasqueira doidado Ninguém sabe o que vai sair Vai ser só bosta pra todo lado É bosta pra tu com tecã Começou Vai lá, mandrubar Não, na água não, vai pra lá Você tá dando a cabeça Joga ele pra cima Joga pra cima, branco E essa luta de sola aqui é inédita Ninguém nunca praticou jiu-jitsu na vida Só vê na televisão Vira o corpo Até o câmera amador Não, não vale isso, não Não vale isso, não Vira o corpo, mete o braço nele Não, não, não faça isso Vira ele, vira o corpo De lado Balança o corpo Balança o corpo Não, de lado De lado De lado, de lado Balança a perna Joga ele, joga ele Aê, aê Rasga o corpo das costas Não, não, não arranca a cabeça dele Ó, não vale bem na boca não Só de língua Cadê a gravata? Não dá pra contar Tá lá na loja Venceu na respiração Respira pelo marido Sabe aí eles Aí, joga ele fora Aê, garoto Aí tem força, moleque Esse branco tem força Chega pra cá Aí Ó, ó, ó Olha o tamanho da força da criança Ó Aê Eu tenho uma força Imenta Sabe aí, toaia Branca tem força Tira a camisa daí Ó Cês não Cês não dá balão, viu Não dá balão Cai pro chão, joelhando Cadê seu corpo? Cadê seu corpo? Cuidado, cuidado Cuidado pra bater a cabeça no chão Tá vendo? Aperta Solta o meu bem, fi Aperta ela pra cima aí Ó Quanto mais tempo demora pra finalizar Mais cansa Eu não cansa a mão Cansa, não cansa, Rony? E cara, eu não vou ainda a mão Bambê pra caralho mesmo Que que é isso? Vai, parou? Não, não Vem pra cá Vem pra cá Não, não, não Vai lá Solta, solta Solta Solta, branco O branco é doido Mas se você brigar com o caboclo dele São Eu vou te buscar lá no meio Isso é igual um negócio Tá no Quinto dos Infernos Ele é forte Olha, ó Cansa pra caralho nesse trem O branco é forte O branco tem a admiração por ele, ó A raça dele tem A raça de ondas A raça desse O branco é doido O branco é doido E cara A raça dele é feia Chega pra cá A raça dele é feia A raça dele é feia Olha o cão Olha o cão que ele é Você se rende Eu se rendia Olha o que você vê Estamos aqui com o comentarista Elismar Araújo Manda ver O que você fala desses dois aí? É dois homens de raça Guerreiro Minha esforça acabou Vai acabar agora Caba Acaba agora Aperta 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 o macilado Minha esforça acabou Aperta No queixo Aperta o queixo Sai deles, mano Não, acabou 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 Finalizou Acabou Nocaute técnico Vocês dois não estão bem demais Fala de novo Lá faz no comentário Vocês dois não estão bem demais Vem cá os dois Vem cá os dois Vem cá, branco Todos os dois é campeão Vai lá Vai lá Vai lá técnico Levanta a mão Deus aí Pega na mão Uhul Os dois é forte É, aqui ele deu o nocaute técnico Aqui porque os dois Faltou garros Isso é normal Acontecer isso aí Todo mundo Lascar de Vem cá agora Eu sou o ronso Eu? Trabalho